Santa Teresinha, minha querida Santinha, tornou-se serva querida e a Jesus entregou sua vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santinha das Rosas, compreendeu em vida que o caminho mais curto para o céu é o caminho do amor. Caminho que ela, em sua autobiografia, A História de uma Alma, chamou de A Pequena Via. Nessa novena, iremos objetivamente refletir com vocês o que significa caminhar pela pequena via de Santa Teresinha em nove temas. Hoje, o sétimo dia da nossa novena, O tema é Pequena Via. Por oito anos, Teresinha sofreu fortes dores em todo o corpo devido à tuberculose, que contraiu logo no primeiro ano do Carmelo. Relatam suas irmãs, tanto as de sangue como as de vida religiosa, que nunca viram a nossa Santinha se queixar. Ela, em sua autobiografia, afirma que as dores eram para ela a certeza de que estava, por meio delas, trilhando o caminho ao céu. Na infância, aos nove anos, ao saber que Paulina, a irmã que assumiu a sua maternidade após a morte de Zélia, iria deixá-la e entrar para o Carmelo, entrou num processo depressivo que durou cerca de seis meses, onde passou por momentos terríveis de pânico e de dores, dores físicas e espirituais. Foi curada pelo sorriso de Nossa Senhora do Sorriso, que a livrou desse mal. Peçamos à Nossa Santinha, hoje, que nos ajude a suportar as dores que não conseguimos nos livrar, oferecendo-as como sacrifício a Jesus. Ó querida Santa Teresinha, que em família e em sua curtíssima vida, aprendeu a ver a mão de Deus nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e na simplicidade. Nos ensine hoje a sermos mais humildes, mais compreensivos, mais pacientes, mais misericordiosos e, acima de tudo, mais apaixonados por Jesus. Por sua intercessão, junto ao seu amado Esposo, peço-lhe a graça. Peça com fé, meu irmão, minha irmã. Apresente a sua oração, o seu desejo, a sua necessidade, sua vida, sua família, essa redescoberta da pequena via, para que assim, contando com a intercessão de Santa Teresinha, estejamos mais pertos do céu. Amada Santinha das Rosas, rogo-lhe ainda que, por sua intercessão, aprendamos a buscar as coisas do alto, nos libertando das coisas terrenas, a quem somos tão apegados. Amém. Santa Teresinha, com os seus gestos e simplicidade, nos abençoe neste sétimo dia de nossa novena, certo de que, alcançaremos as graças desejadas e a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, para o oitavo dia, aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. amém. 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 Obrigado.